E analisamos o conflito no Médio Oriente com a ajuda de Liliana Reis, docente da Área das Relações Internacionais da Universidade da Beira Interior. Boa noite, bem-vinda. Vamos começar pelas últimas informações. O Reino Unido diz que o ataque ao Hospital de Gaza pode ter sido provocado por um míssil lançado dentro de Gaza, em direção a Israel. Isto com base naturalmente em informações de peritos. Isto pode confirmar a versão de Israel? Vem confirmar a versão de Israel, de facto. Aliás, aquilo que nós observamos é que este incidente, aquilo que provocou desde logo foi que a visita de Joe Biden, relativamente aos objetivos que tinha assinalado, nomeadamente o diálogo e os esforços de mediação, nomeadamente com o Presidente do Egito, com o rei da Jordânia e também com o líder da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas, ficaram de imediato comprometidos e aquilo que se observou foi que a cimeira que estava prevista, ou o encontro que estava previsto entre estes líderes políticos, não se verificou, tendo ficado naturalmente os objetivos comprometidos por parte dos Estados Unidos. Agora, porquê é que na verdade aquilo que foi dito desde logo e sobretudo veiculado pelo Hamas é que este ataque teria sido um ataque israelita levado a cabo contra o hospital e que tinha provocado cerca de 500 mortos a 800 mortos. Ora, neste momento aquilo que nós começamos a ver e que observamos em qualquer conflito é que a informação e a desinformação por parte dos dois lados… São outra guerra também. Exatamente, serão outra guerra e tudo aquilo que nos chega, quer por parte do Hamas, quer também por parte de Israel, naturalmente deve ter uma leitura muito cuidada e prudente e naturalmente deve de ser acomodada dentro das perspetivas e dos benefícios que poderão dar aos respectivos interlocutores, naturalmente. Aliás, algo muito interessante que deve ser reiterado é que neste momento a desinformação que pode começar a surgir com muito mais intensidade por parte dos dois lados poderá também comprometer e crispar ainda mais as opiniões públicas, não apenas na região, mas também na União Europeia, aliás, como temos visto. Professora, e como é que olha para esta também recente informação da libertação de mais de dois reféns, ao todo já serão quatro as pessoas libertadas pelo Hamas, isto tem alguma segunda intenção ou serão, de facto, razões humanitárias? Nós não sabemos aquilo que foi negociado com as Nações Unidas relativamente à entrada da ajuda humanitária. Pode ser efetivamente a moeda de troca pela entrada da ajuda humanitária, que terá sido negociado pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Gotez, por um lado. Por outro lado, também pode estar a ser instrumentalizado, como aliás falava há pouco da informação, os reféns neste momento também podem, são aliás, um objeto de moeda de troca que o Hamas tem relativamente àquilo que poderá ser a pausa que reclama ao nível do, não será um cessar-fogo permanente, mas pelo menos uma pausa ao nível humanitário para permitir esta chegada da ajuda, quer alimentar, quer ao nível do nível farmacêutico, porque neste momento o Hamas também pode começar a sofrer uma crispação dos próprios palestinianos, porque se vê em abraços com um drama humanitário sem precedentes. E a verdade é que a ajuda humanitária tem estado a chegar, mas a situação ainda é muito dramática, naturalmente que esta ajuda não é suficiente. Em que ponto do conflito, professora, pensa que estamos neste momento, tendo em conta que está ainda um ataque iminente, e pergunto-lhe também se podemos esperar que este ataque de facto venha a ocorrer, ou estes pedidos também por parte dos Estados Unidos para um adiamento poderão, no fundo, terminar com a anulação desta ofensiva? Aquilo que nós temos vindo a observar desde dia 7 de outubro é um esforço não apenas de Joe Biden, mas também de Blinken, aliás, quando se deu a visita mesmo de Joe Biden, e aliás também do secretário da Defesa norte-americano, Lloyd Austin, para conter aquilo que poderá ser não apenas a ofensiva terrestre, mas também o alastramento deste conflito a outros atores regionais. E falo de atores terroristas, como o Hezbollah, no sul do Líbano, ou os úteis no Iêmen, aliás, que também vimos neste fim de semana ataques dirigidos, aliás, não pelo Estado do Iêmen, mas pelo grupo terrorista, e também que não se alaste sobretudo a um ator que é o Irão. Aliás, eu acho que neste momento aquilo que mais preocupa os Estados Unidos é sem dúvida o envolvimento direto do Irão neste conflito. Aliás, aquilo que nós também vimos desde o início foi a projeção de força militar norte-americana, nomeadamente com o envio dos dois porta-aviões para o Mediterrâneo Oriental, e o objetivo era mostrar efetivamente que estavam ali e se teria um efeito dissuasor à entrada de novos atores no conflito, por um lado, mas por outro lado também o alastramento. Agora temos nas últimas horas, e sobretudo também nos últimos dias, mas acentuou-se mais nas últimas horas, aqui um esforço por parte da administração norte-americana noutra matéria, que é o conter também a ofensiva terrestre que estava programada. Aliás, nós observamos desde o início. Ou menos até que se protejam os civis. Exatamente, que se protejam os civis e que se libertem os reféns. Parece que é efetivamente uma das prioridades norte-americanas. Não sabemos também aquilo que poderá estar por detrás ao nível da ofensiva terrestre. Provavelmente há outra questão que pode preocupar não apenas os Estados Unidos, mas também alguns líderes da União Europeia nomeadamente Macron, que também vai visitar, que é se esta ofensiva corre mal e se porventura há efetivamente muitas baixas entre a população civil palestiniana, isso pode comprometer o apoio das opiniões públicas que neste momento até estão mais próximas de Israel, naquilo que é o futuro deste próprio conflito ao nível do apoio mediático. Claro, porque se traduziria naturalmente também numa violação do direito internacional. Obrigada professora Liliana Resch pelos seus esclarecimentos. Boa noite. Muito obrigada.